Meus amigos, para tudo, tá? Para tudo, porque cara, tem uma bomba, estourou uma notícia aí e basicamente os criadores de Cobra Kai, eles confirmaram que a série não vai acabar agora, é isso. Como é que é? Eles confirmaram que novas ideias sobre possíveis derivados de Cobra Kai estão em andamento e é questão de tempo pra que aconteça. E aí agora a gente entra aqui no campo das possibilidades, né? Será que vai acontecer uma série sobre o Falcão e o Dmitry? Ou então uma série sobre o passado do Sr. Miyagi? O Ralph Mack, o que interpreta o Daniel, ele disse que apoia essa ideia. E aí, o que é que vai acontecer assim que terminar a série Cobra Kai? É terminar entre aspas, né? Porque não vai terminar. O universo vai continuar na Netflix, eles vão produzir novas séries baseadas naqueles personagens. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Isso embora que o vídeo de hoje está maravilhoso, cara. Tem muita coisa pra gente comentar e, velho, tem tanta notícia aqui, tanta bomba que eu ainda vou comentar neste vídeo que, velho, se embora. Eu tô empolgado agora. Hello, my friends, Geek na voz. E durante uma entrevista, né, do portal Screen Ranch, aos sets de filmagens da sexta temporada de Cobra Kai, dois dos co-criadores de Cobra Kai, né, que é o John Hoveress e o Josh Held, eles deram algumas entrevistas, né, falaram ali em uma mesa redonda a respeito do futuro desse Miyagi-Vesso, né? Porque é o que eu disse, assim, a série regular de Cobra Kai vai finalizar na sexta temporada. Mas não vai acabar. O universo não vai acabar. Aqueles personagens vão continuar existindo e eles vão aparecer em outras séries. E já está confirmado isso. Olha, nossa, progresso. Acontece que a dupla, né, que co-criou o spin-off de Karate Kid com o Raiden Chorzberg, confirmou que há um interesse, sim, em séries spin-offs, ou seja, séries derivadas de Cobra Kai. E o Josh Held, ele continua mencionando que tem ideias potenciais em andamento, cara. E ele disse que, independentemente disso, o Held, ele disse que vai ter um final satisfatório mesmo sem uma continuação. Ou seja, cara, é o que eu disse, está confirmado. Eles vão, sim, fazer séries derivadas de Cobra Kai. Esse universo de Cobra Kai vai continuar por agora e é apenas questão de tempo pra que eles comecem a produzir novas séries ambientadas no Miyagi-Vesso. E dito tudo isso, simbora aqui pra entrevista, tá? Pras palavrinhas que eles falaram ali durante a mesa redonda, porque é muito importante e eu vou comentar em cima disso. Porque tem mais bomba, mais notícias absurdas envolvendo tudo isso aqui. Se liga. Beleza. Segundo John Hovers, o que podemos dizer é que temos um interesse significativo em fazer mais coisas neste universo. Temos várias ideias das coisas que gostaríamos de fazer. É realmente apenas uma questão de tempo. Temos estado tão ocupados com esta temporada que não tivemos aquelas reuniões com a Sony e a Netflix, onde pensamos, ok, aqui está o plano geral do que gostaríamos de fazer daqui pra frente. Todos estão cientes de que gostaríamos de fazer mais trabalhos. Sinto que é um sentimento mútuo e acho que as pessoas estão cientes de certos mundos ou áreas sobre as quais estamos falando. Mas achamos que até o final dessa sexta temporada, as pessoas ainda terão interesse em onde esses personagens podem ir e que haverá diversão pra ser aproveitada, né? Esperançosamente, os diferentes maneiras veremos. Ok, vamos lá, tá? Vamos por partes, porque tem muita coisa pra gente analisar desse comentário aqui de um dos co-criadores de Cobra Kai. Primeiro, como eu disse, está confirmado. Eles têm interesse. Eles vão, depois de Cobra Kai, fazer outras séries derivadas desse universo, do Miyagi-Vesso, até porque é um fenômeno, né? Cobra Kai até hoje, mesmo na sexta temporada, continua sendo uma das maiores séries da história da Netflix, uma das mais rentáveis, uma das mais populares. Então, eles não vão simplesmente abandonar o barco. Não é que vai acabar a sexta temporada e não vai ter mais nada de Cobra Kai, de Miyagi-Vesso. Não. Vão ter mais coisas, sim. Nada mal. Então, partindo desse ponto, tem uma falazinha nessa entrevista aí do John Hervis, que ele falou, que é muito interessante, porque ele disse que, ao final dessa sexta temporada, ele espera que nós, fãs ou espectadores da série, continuem interessados nesses personagens, porque talvez eles tenham algo a mais pra oferecer. Ou seja, ele deixou a porta aberta. Será que no futuro a gente vai ver mais desses personagens? Será que futuramente a gente vai ter séries derivadas e spin-offs de alguns desses personagens de Cobra Kai? Foi basicamente o que ele falou aqui, né? Ele deixou nas entrelinhas. Tem razão. Nitidamente, não vai ser uma série de um dos protagonistas, né? Nesse caso, o Daniel, o Johnny, o Miguel, o Rob, até porque Cobra Kai já é sobre eles. Mas nada impede que uma série do Falcão e o Dmitry, por exemplo, aconteça no futuro. São dois personagens que cresceram muito nas últimas temporadas e que uma aventurinha dos dois juntos, pô, em outra série, em um derivado, seria algo interessante de acompanhar. Ou então, uma série sobre o Sr. Miyagi e o Kim Sun Yang, quem sabe, por exemplo? Pra quem não sabe, o Mestre Kim foi quem treinou o Crazy e o Terry lá do Karatê. E como já foi confirmado, o Mestre Kim vai retornar na sexta temporada e ele vai ter minutos em tela. Ou seja, ele vai ser um personagem importante e talvez desenvolvido. Sendo que tem teorias rolando por aí de que o Mestre Miyagi tinha uma conexão ou um passado com o Mestre Kim, né? Afinal, ambos fazem parte de escolas opostas de Karatê. Um é o Miyagi-Do, mais passivo, e outro é simplesmente o criador do método do punho, que é o Cobra Kai. Mas eles viveram, basicamente, na mesma época, né? Então vai que na última temporada eles desenvolvem esse arco. Vai que, de repente, eles mostram pra gente, através do roteiro da sexta temporada, que o Miyagi e o Mestre Kim, eles eram amigos no passado. E que aí rolou uma inimizade, aí cada um foi pra um lado, eles tinham métodos diferentes. O Mestre Kim era mais agressivo, né? Obviamente, ele que criou a filosofia do Cobra Kai, o método do punho. Já o Mestre Miyagi era mais passivo, de contra-ataque, o Miyagi-Do. Vai que eles desenvolvem esse arco? Seria interessante. E, novamente, eu reitero aqui, essa última temporada vai ter 15 episódios. Eles vão ter muito tempo pra poder desenvolver um possível arco envolvendo essa história do Miyagi com o Mestre Kim. Seria interessante. Parece uma loucura só de pensar nisso. O próprio Ralph Mc, né? Que interpreta o Daniel em Cobra Kai, ele já falou que adoraria fazer uma série em spin-off abordando a juventude do Senhor Miyagi. E aquela cena do trailer em que o Daniel abre o baú do Miyagi pode conter respostas a respeito do Kim Sanyang. Fora que Cobra Kai não insere personagens ao acaso, né? Todos eles são importantes. Então, vocês podem ter certeza que, se o Mestre Kim tiver destaque nessa sexta temporada, é porque eles querem testar. Eles vão plantar uma sementinha na sexta temporada pra, quem sabe, no futuro, fazer uma série em spin-off sobre o Miyagi e o Mestre Kim, cara. Mas, e aí? O que vocês acham a respeito disso? O Daniel também, o Ralph Mc, ele já falou, né? Ele deu alguns palpites de séries derivadas que ele gostaria de ver no futuro, além dessa do Miyagi, ele disse que gosta também da ideia de uma série envolvendo o Dmitry e o Falcão. Ele também gosta, assim, como a gente. Então, e aí? O que vocês acham a respeito dessas ideias? Se você só pudesse escolher uma, uma série derivada, um spin-off de Cobra Kai no futuro, qual seria? Uma série do Miyagi com o Mestre Kim abordando ali o passado, a juventude, como tudo começou? Ou então uma série envolvendo o Dmitry e o Falcão? Comenta aí embaixo. Mas não para pra ver não, cara. Não para não, porque a gente tem muita coisa pra comentar aqui ainda. Nada mal. Pois segundo Josh Held, sempre adotamos uma abordagem muito deliberada sobre como conduzimos esses personagens, como deixamos os cliffhangers pendurados de temporada pra temporada. Nossa sala de roteiristas se tornou, você sabe, parece uma mente brilhante com a quantidade de personagens que temos agora, e a quantidade de arcos e a quantidade de relacionamentos. Você pode traçar uma linha reta entre quaisquer dois personagens e há um arco rico entre eles, por causa de quantos episódios e quantas temporadas há da novela que estamos contando. Ou seja, é exatamente aquilo que eu disse antes, né? Principalmente envolvendo ali uma possível dinâmica no futuro, quem sabe, entre o Dmitry e o Falcão. Porque são dois personagens que eles já foram tão bem desenvolvidos ao longo da temporada, eles tiveram tanto tempo de tela, tantos episódios, tantas temporadas, que já criou uma dinâmica ali. Já criou uma história, já tem material suficiente pra quem sabe no futuro rolar um spin-off ou uma série derivada sobre essa duplinha, sobre esses dois personagens. É o que ele disse aqui na entrevista, cara. Foram tantos episódios e tantas temporadas que se você traçar hoje um arco entre dois personagens quaisquer de Cobra Kai, você vai ter uma história. Se você conectar tal personagem com tal personagem, você tem uma série. É basicamente isso. Porque é tanta coisa que eles já fizeram ao longo dos anos que tem respaldo pra isso, tem material pra isso. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Agora uma coisa importante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muito ainda o que comentar de Cobra Kai nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Tio Geek lá no Insta, tá? Roba Lucas Me Geek. Eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar uma ideia sobre Cobra Kai. Tá uma loucura aqui. Essa integração de YouTube com o Insta tá maravilhosa. E aproveita e se inscreve no meu canal secundário, tá? O Tio Geek, que eu vou estar reagindo em breve a nova temporada de Cobra Kai. Vou soltar os melhores momentos lá. Eu vou reagir em live. Então, ó, já se inscreve aí. Vou deixar aí nos comentários. E o Josh, ele disse que desde o começo tivemos uma ideia muito clara e uma noção macro de como estávamos trazendo essa nave para o pouso. Sempre houve coisas nebulosas, né? Em termos de não é como você está vendo lá. É como se no primeiro dia nós lançamos a série e sabíamos que era exatamente neste dia. Mas nós sabíamos a sensação. Nós conhecíamos os relacionamentos. Nós conhecíamos os pousos. E eu poderia dizer que fomos muito cuidadosos e específicos sobre como estamos deixando este universo quando os créditos rolam naquele episódio final. Deve haver um sentimento de satisfação em todo o fandom. E também você deve estar um pouco faminto pelo que vem a seguir. O que pode vir a seguir. Mas também deve funcionar em ambos os níveis. Se nunca veio a seguir isso deve ser satisfatório como final de Karate Kid. Ou seja, isso daqui também ele basicamente confirmou uma parada que eu já venho comentando com vocês há muito tempo. Que o final de Cobra Kai vai ser um final feliz. Vai ser um final feliz e satisfatório para todos os personagens. Então não espere um final amargo que alguém se dê mal no futuro ou então no fim da história. No máximo o Terry Silver porque ele já foi pintado como o grande antagonista dessa série. Mas o Crazy por exemplo que hoje está sendo pintado como o grande vilão o grande rival de Johnny e Daniel ele vai ter um final satisfatório. Eu tenho certeza disso ele vai ter a sua redenção. A rivalidade entre Johnny e Daniel vai ter um desfecho. Vai ter uma pausa. Vai ter um momento crucial que eles vão chegar e dizer tá, é isso aqui que aconteceu com os dois e vai ser assim a partir de agora. Vai ser satisfatório. O campeão do torneio mundial de Sekai Tai Kai vai ser satisfatório também. É um final que quando acontecer a gente vai olhar e dizer tá, gostei. Essa vai ser a sensação de quase todo mundo. É o que eles disseram. Olha, nossa, progresso. O co-criador da série falou que eles estão pensando bastante no fandom e um jeito de agradar todos os personagens. E eu acho isso daqui muito interessante, né? Que inclusive era algo que o André ele estava até falando na live lá do canal Nerd Fusão, né? De que é bem provável que os co-criadores, né? A galera da sala de roteiristas eles acompanham o fandom. Ele vê o que a gente tá comentando aí nas interwebs, nos sites ou então nos vídeos aqui no YouTube e eles pegam essas teorias e de certa forma tentam fazer esse fanservice, né? Tentam agradar o fã porque novamente é a gente que levanta essa série, velho. Tem razão. E segundo ele sempre deixamos comida na videira temos um zilhão de ideias de onde essa série e essa franquia vão mas isso depende do momento e dos parceiros de estúdio de rede em termos de quão pesado quão rápido e quão cedo nós inclinamos pra tudo isso. Mas há algumas coisas percolando então há cerca de 6 ou 7 outras ideias que temos que realmente jogar gasolina nisso e isso se torna uma discussão. Eu diria que cada bola que está no ar nós estamos cientes eu diria que somos capazes de diferentes tipos de finais como você viu ao final da terceira temporada onde todos estão se curvando uns aos outros o Phil Collins está tocando e todos nós estamos nos sentindo ótimos e então há o final da segunda temporada uma criança meio que quase bateu as botas e nós não sabemos o que acontece e então a série muda de plataforma e ninguém sabe o que acontece por um longo tempo então somos capazes de um império contra-ataca somos capazes de Vingadores Ultimato mas todos os relacionamentos ninguém se importa mais com eles do que nós e ninguém odeia perdurar mais do que nós então é isso cara ele acabou de confirmar mais uma vez que Cobra Kai não vai acabar agora essa historinha que a gente viu do Miag Verso que foi construída não vai terminar vão ter novas séries novos spin-offs ele acabou de dizer que eles tem pelo menos 7 ideias 7 de séries derivadas em spin-offs cara são tantas combinações 7 mano pensa aí 7 ideias de séries derivadas de Cobra Kai dá pra fazer muito mais do que isso como é que é e o Josh ele complementou dizendo se há coisas penduradas estamos deixando as penduradas por um motivo porque amamos o discurso e amamos que as pessoas sejam capazes de imaginar o que pode vir depois da cortina final mas qualquer relacionamento que esteja em fluxo é sempre onde começamos a sala dos escritores todo ano pra dizer onde estivemos onde deixamos as coisas o que não foi resolvido vamos deixar assim resolver ou vamos resolver e depois resolver de novo mas todos os laços devem ser satisfatórios de uma perspectiva narrativa sejam elas felizes tristes obscuras sendo que a Catherine Pope que é simplesmente a presidente da empresa da Sony ela foi entrevistada em um momento ela foi perguntada a respeito do futuro da série Cobra Kai do Miyagi-Vesso e ela disse que sim há interesse dos co-criadores e eles acabaram de afirmar também então cara assim se a presidente da Sony pra quem não sabe quem produz a série Cobra Kai ela confirmou que tem interesse que os criadores tem ideias pra poder manter esse universo de Cobra Kai vivo é porque vai acontecer gente é realmente uma questão de tempo nada mal e embora a Pope tenha aproveitado amplamente a oportunidade pra esclarecer a separação entre a série da Netflix e o próximo filme do Karate Kid a executiva apareceu otimista sobre Cobra Kai e observou que havia ideias sobre spin-offs sendo que durante uma entrevista em abril de 2023 o Ralph Macchio ele sugeriu que haveria mais Cobra Kai após a sexta temporada afinal o ator que interpreta o Daniel Larusso ele compartilhou suas ideias sobre potenciais spin-offs de Cobra Kai e destacou a possibilidade de uma série que poderia focar no Falcão e no Dmitry ou seja exatamente o que eu falei pra vocês antes cara não é a primeira vez que uma sequência em um spin-off envolvendo o Falcão e o Dmitry é mencionado essa história também de uma série envolvendo a juventude do Sr. Miyagi de onde quando tudo começou também não é a primeira vez então de olho o cara disse aqui um dos co-criadores eles tem pelo menos sete ideias sete de spin-offs derivados e com certeza uma dessas ideias envolvem Falcão e Dmitry envolvem o Sr. Miyagi eles estão de olho em tudo então eu quero que vocês comentem embaixo o que vocês acham a respeito disso tudo se você tivesse que escolher apenas uma série pra fazer no futuro qual seria o seu spin-off qual seria a sua série derivada de Cobra Kai qual seria a história que você gostaria de ver comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo é isso até a próxima valeu falou e fui tchau